De um lado, uma criatura pré-histórica gigantesca, com uma mordida capaz de exercer quase 200 mil newtons, contando com dentes triangulares feitos para agarrar presas e quebrar todos os ossos de uma vez só. Do outro lado, um ser cuja existência é um mistério, mas que caso exista é tão grande que os seus chamados são escutados através de uma parte gigantesca do oceano. Fica aqui a pergunta, família, em um combate brutal, qual dos dois venceria? Bom, esse é o propósito do vídeo de hoje, mas antes de chegarmos nele, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal para não perder nadinha, porque hoje nós veremos um combate com Megalodon vs Blob. Quem venceria essa batalha? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Megalodon não está para brincadeira de forma alguma, família. Seu nome literalmente significa dente grande. E ele é chamado assim por seu traço principal serem justamente ali os dentes gigantescos. E claro, né, com eles vem uma porção de afiados que, olha, são duradouros pra caramba, viu? E bom, já que estamos falando de dentes, temos que salientar aqui que esse é um dos poucos vestígios que nós temos desse animal nos dias de hoje. A gente costumava acreditar que ele era basicamente um parente do tubarão branco. Mas sabemos agora que ele era um de seus avós mais antigos. Em uma linhagem que divergiu e cujo gênero ele absolutamente dominava. Esse tubarão gigantesco era e ainda é considerado um dos maiores e mais poderosos predadores de toda a história. Mas como nós temos os seus restos em partes muito separadas e pouco comuns, diferente de outros dinossauros e seres pré-históricos, o tamanho do bichão é algo que a gente apenas pode estimar. Então não é que encontraram muitos megalodons aí, ó, nas carcaças, pra gente medir mais ou menos a média, tá? É só estipulado mesmo. A maioria das estimativas acredita-se que ele tinha mais de 12 metros de comprimento, com o seu tamanho máximo não passando dos 18 metros. Bom, passando ou não, já deu pra ver que é bastante coisa, né? Além disso, como já dito, os seus dentes eram muito fortes, grossos, perfeitos pra cortar ossos e meio quase que instantaneamente, viu? Acredita-se, inclusive, que diferente dos tubarões brancos, que normalmente miram nas partes macias ali dos animais pra, né, pra dar aquela caçada, o megalodon não fazia essa distinção e, simplesmente, era capaz até mesmo de quebrar as cascas ali mais duras de tartarugas, perfurarem uma única mordida até órgãos vitais e, bom, né, praticamente todos os animais que existiam não tinham como fugir, não. A competição do megalodonte era muito pouca, viu? Considerando que ele tinha uma distribuição imensa pra todos os oceanos e que o seu tamanho e, muito provavelmente, metabolismo o tornava um animal que caçava outros animais tão grandes quanto ele. Então, basicamente, não tinha do que temer. Isso significa que o megalodon era um bicho que caçava outras baleias e animais gigantescos que temos até hoje. E isso inclui orcas e, olha, outros cetáceos também, que a lista é muito vasta, viu? Muitos acreditam que a única coisa que acabou com o megalodon foi o clima na Terra. Era um animal que preferia águas quentes e, portanto, com esfriamento devido à Era do Gelo, que você provavelmente já ouviu falar, o bicho teve que se virar indo pra lugares mais quentes, onde, muito provavelmente, as populações dele aumentaram muito. Consequentemente, muito megalodon, menos comida. Você já deve imaginar o bolo que aconteceu, né? Sem comida, basicamente, não tem como existir. Então, juntando a fome, o clima e a competição cada vez maior de outros tubarões que comiam suas presas, claro, a Era do Megalodon foi chegando ao fim. Um animal tão poderoso que a única coisa que conseguiu derrotá-lo foi o clima. Porque com a natureza não se brinca, viu? Diferente do Megalodon, que possui uma história e registros muito bem definidos e armazenados, claro, como fósseis, reconstrução de DNA e outras coisas, o Bloop é praticamente um mito urbano. Ele nasceu quando a administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos percebeu a frequência extremamente baixa, mas com amplitude imensa, vinda do oceano. A origem do som vinha de um ponto remoto do sul do Oceano Pacífico, perto da América do Sul, por microfones criados para gravarem e notarem movimentos sísmicos, além de quebras de gelo e mamíferos aquáticos e suas migrações como baleias. Então, eles tinham um equipamento ideal para capturar basicamente tudo, né? O negócio é que o som durou um minuto e conseguiu ser escutado em vários sensores, em um alcance imenso de 5 mil quilômetros. É, família, a maioria dos cientistas acredita-se que a origem desse som tenha sido feita a partir de quebras de gelo, já que através dos hidrofones conseguimos calcular facilmente a origem dos certos sons ali. Então, é meio que uma prova de alguma coisa, tá? E bom, temos que salientar aqui que a água do mar é um excelente canal de som, então dá para imaginar o porquê que uma parada viajou 5 mil quilômetros, né? Porém, alguns cientistas afirmam que ao invés de ter sido causado por uma batida em pedras de gelo ali, ou de alguma ferramenta humana, como uma bomba, por exemplo, na pior das hipóteses, esse som foi causado por um animal vivo. E caso seja isso, é um animal extremamente grande com um chamado muito, mas muito forte. O ser humano é bom em imaginar coisas, então não foi nem um pouco difícil imaginar como seria o animal responsável por esse som, né? Ele provavelmente é gigantesco como uma baleia, e vive nas profundezas do oceano, já que seu chamado foi ouvido de uma distância absurda. É claro que pouca gente acredita que tenha realmente sido um animal, mas para argumentação a gente diz que é, né? Até porque, nesse mundo, a gente não sabe nada. Depois dessa descoberta, o Bloop rapidamente surgiu e caiu na boca dos pesquisadores de animais mitológicos incríveis. Acredita-se que devido às capacidades sonoras, o Bloop precisa ter 76 metros de comprimento, o que o tornaria muitas vezes maior do que a baleia branca, ou até mesmo do nosso querido Megalodon, né? É claro que não necessariamente um animal grande precisa fazer um som alto, mas como ele viaja pelo oceano e é escutado por distâncias longas, a gente prefere acreditar que sim também. Afinal, o mito é construído a partir de algumas evidências que talvez não tenham nem relação e a nossa imaginação também, né? Obviamente a gente não tem a foto de um animal que provavelmente não exista, até porque nunca foi capturado. Mas as versões artísticas são boas o bastante para a gente entender como ele seria. É difícil acreditar que o Bloop teria chance contra o Megalodon. Primeiro que o tubarão era especializado em caçar baleias, não importa o seu tamanho. E caso o Bloop seja tão grande, ele provavelmente é um animal desengonçado, que não é capaz de nadar tão rápido quanto o Megalodon seria. Não ajuda que as representações dele dão uma boca grandona, bem parecida com as de baleia, que não comem carne, viu? Então, como as orcas, o Bloop provavelmente brigaria para fugir ou salvar sua vida. É claro que são muitos metros contra uma quantidade bem inferior de metros, né? Então o Megalodon teria dificuldade de efetivamente matar aquele animal. Porém, não significa que não conseguiria. Na natureza, quanto maior, significa normalmente mais perigoso. Mas fica difícil pensar assim quando os dois animais estão no fundo do oceano e um deles talvez não tenha nem dentes de carnívoro, né? Até porque, se você não conhece o famoso tubarão baleia, olha a foto dele aí, esse bicho aí. Bom, dá pra dizer que ele é inofensivo pra nós, tá? O Megalodonte muito provavelmente pegaria pedaços e mais pedaços ali do Bloop, até ele estar saciado e então picaria a mula. O Bloop, por sua vez, poderia acabar morrendo por outras situações. Quem sabe uma infecção ali no fundo do mar, perda de sangue ou qualquer coisa do tipo que o Megalodon faria através dos ferimentos, né? Agora, é claro que esse quadro pode mudar se a gente imaginar que o Bloop é carnívoro. O que seria meio difícil aqui, já que se você parar pra pensar, foi o tamanho e a falta de comida que acabou com os próprios Megalodons. Aí, né, você já consegue entender toda a situação. Se o tubarão não for veloz o bastante, ele entra direto na boca do Bloop. Família, a gente tá falando aqui de mais de 70 metros de comprimento contra 18. Então, você imagina que uma boca dilatada de um tubarão de 70 metros é capaz até de comer um ônibus, né? Quem dirá um Megalodon. Agora, é claro, é tudo muito dentro do campo da imaginação. Mas eu acredito que o Megalodon saia melhor nessa parada toda, tá? E você? O que você acha que aconteceria contra um duelo do Megalodon versus o Bloop? Deixa aqui nos comentários. Bom, falando das artes do Bloop, são meio assustadoras, né? Mas caso seja real, ele provavelmente é inofensivo como as baleias, família. E a gente sabe quem caçava baleias, né? É o tubarão. Então, é bem inevitável acreditar que o Megalodon ganharia de tudo que existe ou já existiu no mundo do mar. Porque ali, ali realmente é o mundo, viu? Mas então é isso, meus queridos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar sua opinião. Não esqueça de falar, você gostaria de encontrar um desses? Ou que pelo menos o planeta encontrasse um Bloop de verdade? Deixa aqui embaixo, tá bom? A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço, fica bem, lava suas mãos. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí